É isso aí galera, terminada aquela pecinha embaçada pessoal, agora a gente vai partir para o assoalho ali para fazer, já para conseguir colocar ela, deixar o assoalho certinho, soldar ela no local para continuar dando sequência aqui na coluna, tá certo? Galera, o vídeo vai ser interessante, pessoal que gosta de modelar, desenho ali, usar a vinqueira vocês vão gostar, tá ok? Espero que vocês curtam o vídeo, se curtir que tem que fazer o exemplo Tem que vir aqui embaixo, deixar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação compartilhar esse vídeo e não esquece de deixar seu like para ajudar o canal É isso galera, entra lá no Instagram, tá? Inscreve lá, quem está no Instagram já viu esse assoalho pronto, tá certo pessoal? Então, e não esquece, hein? Mão na lata! E aí E aí Vamos lá. 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 Se inscrever. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.